É claro que a gente não poderia começar o ano falando de outra moda na internet. O que se vê é um festival de biquínis e bores, um mais lindo que o outro, de todos os modelos. Mas se tem um modelo que virou tendência nesse verão, é aquele das tiras, das amarrações. A gente veio aqui para entender um pouquinho mais sobre essa febre. Camila Coelho, Bruna Marquezine, Preta Gil, todas já entraram na onda. E você também pode. Sabe aquele seu biquíni básico de cortininha? Dá para inventar moda com ele. Raimara, aqui você pegou o modelo daquele biquíni tradicional e virou de cabeça para baixo, é isso? Exatamente. A gente inverteu a cortininha, amarrou no pescoço, trançou e amarrou no pescoço. E do jeito que ele está aqui, se eu quiser dar mais uma trançada na barriga, eu consigo. Ou seja, gente, para você aí de casa entender, deixa eu manter aqui a distância da Raimara, essa amarração que está aí no seu pescoço, na verdade, é aquela que passa aqui embaixo quando a gente amarra tradicional. Exatamente. E aí a parte de cima está ali nas costas, que você pode trançar para fazer aquela famosa tira amarração que está bombando nesse verão. Exatamente. A tira maior, que no caso ficaria em cima, é a que eu consigo dar a voltinha na barriga e prender na calcinha. E a marquinha do biquíni, a bendita marquinha de sol. Não tem ninguém preocupado com isso? Não, na verdade, o que vale agora é o close. É a foto que você vai postar no Instagram, é o que você vai fazer bonito no seu close. Então, assim, a maioria das meninas já estão indo para a praia bronzeadas para já chegar e ficar bonita. Então, tem esse truque, gente. Já pegar um bronze antes de ir para chegar e não precisar preocupar com marca. Exatamente. Essa dica de ir bronzeada cai bem também para quem prefere os modelos maiores, que, aliás, são super elegantes. Mula manca, top com manguinha, hot paint. Você sabia que essa calcinha maior ajuda a dar a impressão de uma cintura mais fina? Além de elegante, você também vai ficar super confortável com uma hot paint. Dizem que ela também dá uma afinada na cintura. Ela traz essa sensação? Traz, sim. Principalmente esse modelo, que ela tem um recorte nas laterais. Então, ela consegue dar essa impressão de que eu tenho uma cintura mais fininha. Aqui, a Raimara combinou a hot paint com um modelo de top, que está super em alta. Mas as duas peças podem ser variadas com outras. A gente tem aqui essa parte de cima menor, que essa hot paint poderia ser usada com uma parte de cima pequenininha. Sim. A gente consegue colocar com uma parte de cima menor, a gente consegue colocar com uma cortininha também. E aí vai de cada biotipo. Claro que alguns modelos vão favorecer mais. Por exemplo, eu, o meu biotipo é com o tronco mais curto. Então, o que vai me favorecer seria colocar um top mais curto. Uma cortininha, um top transpassado mais curtinho, com a calcinha mais alta. Para aquelas pessoas menores, então, calcinha mais alta, parte de cima mais curta, menorzinha. Curta, exatamente. E o contrário? O contrário é para as meninas que têm um tronco mais alto, né? Eu consigo colocar um top mais compridinho, com uma calcinha mais compridinha, num tronco mais alto. Ai, mas uma pessoa com biotipo como o meu. Eu tenho um tronco menor, mas eu quero usar um cropped. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o cropped com uma calcinha de lacinho, que também vai ficar incrível. Agora, para quem gosta daquele modelo de calcinha tradicional, também nunca cai de moda. Mas ele está sendo usado mais alto. Lembra daquela moda biquíni asa delta? Para um fim de tarde, noite, ou para quem gosta mesmo, tem os bores, que também vêm cheios de chá. Essa é uma peça super versátil. Eu consigo usar ela na praia, na piscina, e eu consigo usar como roupa também. Você vê que ela é toda trabalhada nos detalhes. As costas também têm um detalhe. O pareó, da mesma forma, tem várias formas de uso. Consigo usar como lenço, como pareó, como canga, como kimono. Então é uma peça que eu vou usar bastante. Bom, agora que você já está por dentro da moda que invadiu as areias do Brasil, escolha a que você preferir e arrasa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho